Veja nesta edição, na Semana Santa, a Feira do Peixe acontecerá em diversos pontos de Belém. Projeto aproxima alunos da rede pública e música erudita. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. Os momentos marcantes das celebrações do Domingo de Ramos. Dom Alberto Taveira completa três anos à frente da Arquidiocese de Belém. E aumenta o número de cirurgias bariátricas no estado do Pará. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 25 de março de 2013, já está no ar. Vamos começar a edição de hoje falando sobre o aumento do número de cirurgias bariátricas no Pará. Segundo dados do SUS, em 2012 aconteceram 50 cirurgias deste tipo no estado. Um aumento de 16% em relação ao ano anterior. A repórter Larissa Cristina está com o médico Luiz Cláudio Chaves e tem mais detalhes. Larissa. Marcos, o aumento das cirurgias bariátricas acontece anualmente. E esse fenômeno não se restringe somente ao estado do Pará, na verdade, como em todo o Brasil. O cirurgiano digestivo, o doutor Cláudio Chaves, está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Doutor, como é que a gente pode entender por que cresce anualmente essa procura pelas cirurgias, que, na verdade, a realização dessas cirurgias? Ocorre por dois motivos. Primeiro, porque a obesidade vem de uma forma crescente aumentando. Segundo, porque havia uma demanda reprimida. No passado, não se faziam cirurgias bariátricas e hoje ela está com um conceito muito bem consolidado, de modo que tenha havido um aumento permanente do número de cirurgias realizadas. Agora, existem critérios para essas cirurgias? A gente sabe que o Ministério da Saúde investe bastante na cirurgia bariátrica, na realização no Brasil, principalmente pelo SUS. Mas existem certos critérios que devem ser tomados. Sim, certamente. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia clínica com finalidade de tratar uma doença severa, que é a obesidade no seu mais alto grau, chamada obesidade 3 ou severa, que antigamente chamavam de obesidade mórbida. Quem alcança esse nível de obesidade, o tratamento cirúrgico é a melhor opção. Agora, esse tratamento cirúrgico, que a gente possa entender o SUS, existe uma grande fila de espera, o senhor acredita? Ele também está disponível na rede particular, mas somente o paciente que entra nesse grau de risco, na verdade, que deve procurar esse procedimento? Sim, só tem indicação desta cirurgia, aqueles que entram nessa indicação. A indicação é quem tiver obesidade tipo 3 ou severa, que não consegue emagrecer com tratamento clínico. Há também uma indicação, quem tiver obesidade tipo 2 ou moderada, que tenham doenças associadas graves, que põem em risco a saúde, doenças essas que sejam desencadeadas ou agravadas pela obesidade, tipo diabetes, hipertensão arterial, apneia do sono, colesterol, triglicerídeos elevados no sangue, que leva a risco de doenças coronárias e põe em risco a vida do paciente. Se você imaginar que o sistema suplementar de saúde, os planos de saúde, são apenas 30%, enquanto 70% da população é atingida pelo SUS, há uma demanda muito maior pelo SUS. E aí vem o conflito maior, pelo SUS, em todos os sete estados da região norte, só tem cirurgia bariátrica no Pará, e no Pará só tem cirurgia bariátrica pelo SUS, no Hospital Filhoiola, hoje no Hospital Giambitar. Então nós só temos um único centro de cirurgia bariátrica em todo o norte do país. Isso leva a uma sobrecarga muito grande e a filas muito grandes de espera para esse procedimento. O que agrava, doutor, nesse sentido é que a gente sabe, quando fala de cirurgia bariátrica, a gente fala de pessoas com obesidade e que correm o risco de morrer se não forem tratadas adequadamente, principalmente passarem por essa cirurgia. Exatamente. Isso aí é um conflito permanente. Você tem uma fila de espera cuja demanda é tão grande e com um único hospital em toda a região norte fazendo essa cirurgia, a espera de alguns anos. Então, certamente, enquanto essa situação não for solucionada nesses pacientes, eles estão correndo um risco, já que nós sabemos que o risco de vida é maior na doença, nesse nível, do que na própria operação. E os pacientes operados, após emagrecerem, eles passam a ter um risco médio de vida da população em geral e não o risco elevado que eles têm pela obesidade mórbida. Para que a gente possa entender, doutor, o senhor acredita que existe um perfil, a gente pode vislumbrar que existe uma certa idade, que as pessoas mais se operam, um certo sexo, em que momento ocorre mais a procura pela cirurgia? Na verdade, a gente tem isso bem tabulado. Entre os 30 e 40 anos é a idade que mais se opera, mais frequentemente se opera. Pacientes abaixo de 20 anos é uma minoria. A pessoa ainda está se dando ao direito de tentar resolver clinicamente, com menor risco. Acima de 60 anos é uma minoria também. Então, a grande faixa fica de 30 a 40 e 40 a 50 anos. São operados mais mulheres do que homens, numa proporção de 65% a 35% mais de mulheres do que homens. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. E a gente volta daqui a pouco com mais detalhes. E você que está nos acompanhando também pode participar e envia perguntas para a gente sobre essa questão da obesidade mórbida, da cirurgia bariátrica. Ligue para o 4006-9211. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E vamos falar agora do direito do consumidor. O Instituto de Metrologia do Pará reprovou dois achocolatados e uma caixa de bombons que estavam com o peso abaixo do indicado na embalagem. A ação aconteceu durante a Operação Páscoa, realizada entre os dias 18 e 22 de março, na região metropolitana de Belém. Os processos já foram encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão para as devidas providências. Foram feitas ainda 20 coletas de ovos de chocolate de marcas variadas. Todas foram aprovadas. Os brindes que acompanham os ovos também foram verificados e aprovados. A nova edição da Feira do Peixe para Valer acontecerá nos próximos dias 27 e 28 de março, em diversos pontos de Belém. Quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a feira inicia a partir desta quarta-feira. Estarão à disposição do público mais de 372 toneladas de pescado. A meta da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará é beneficiar pelo menos 74 mil famílias com o peixe 10% mais barato que o valor normal. Acompanhe agora os pontos de venda em Belém da Feira do Peixe para Valer. No bairro da Batista Campos, a feira acontece no Centur. No Castanheira, no Entroncamento. Na Terra Firme, na paróquia de São Domingos Gusmão. No Guamá, na Universidade Federal do Pará. Na Pedreira, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Em Coraci, na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. No Alteiro, no Galpão da Estrada Evandro Bona. Na Nova Marambaia, no Centro Comunitário da Rodovia Augusto Montenegro. No Telégrafo, na Fundação Curro Velho. No Marco, no Campos da UEPA. E em Mosqueiro, no Carananduba. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E os moradores de Ananindeua também poderão comprar peixe com preços mais baratos. A primeira-feira do pescado do município acontece nos dias 27 e 28 de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, no estacionamento do Ginásio Abacatão, no Conjunto Cidade Nova Sete, no bairro do Coqueiro. Serão comercializadas cerca de 20 toneladas de peixes de diversas espécies. O consumidor também poderá contar com os produtos oferecidos pelos produtores rurais na feira itinerante, que disponibilizará produtos de hortaliças a preços mais acessíveis. Alunos da Rede Pública de Ensino da capital paraense participaram de um projeto que procura aproximá-los da música erudita. É o projeto Concertos Didáticos, da Fundação Carlos Gomes. De março a novembro deste ano, serão realizadas 14 apresentações. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O Teatro da Paz recebe dois concertos por mês nesse projeto chamado Concerto Didático. E para falar sobre esse projeto, eu converso agora com a Ana Maria Dade, ela que está coordenando o projeto. Professora, muito obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo do concerto? Olha, esse concerto didático, o objetivo é ampliar o conhecimento do ouvinte, direcionado à Rede Pública de Ensino do Estado. É uma ação do governo do Estado, realizada pela Fundação Carlos Gomes, em parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, através do nosso Teatro da Paz, eles cedem esses espaços, eles cediam esses concertos e a realização da Fundação Carlos Gomes, que é justamente quem oferece o concerto através dos nossos grupos artísticos. Agora, qual é o diferencial desse concerto? O diferencial desse concerto é por ele ser um concerto com caráter de aula. Quando o regente ou o músico que comanda o grupo, ele oferece informações educativas, musical, e para conhecimento dessas crianças que estão aqui presentes, mostrando o timbre dos instrumentos, reproduzindo através dos músicos que estão no palco, para que eles tomem conhecimento não só auditivo, mas com uma obra que está sendo apresentada. Agora, até quando vai esse projeto? Até quando acontece? Esse ano nós estamos com 14 concertos agendados, vamos de março a junho, julho, agosto e setembro, interrompido pelo Festival de Ópera, retornando em outubro e dois concertos em novembro. Agora o projeto recebe escolas. Quem quiser participar, quem quiser ver, como é que tem que fazer? Através da Secretaria de Educação tem uma agenda, eles nos fornecem os contatos das unidades de ensino, eles entram em contato com a Fundação Carlos Gomes, nós fazemos um agendamento dentro daquele limite de vagas que o teatro nos propõe, e esse público vem no dia do concerto, acompanhado de alguns professores, acompanhadores, para que a gente mantenha a disciplina, e possibilitem que essas crianças recebam essa carga musical tão positiva de energia. Professora, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Universidade Federal do Pará, por meio da Comissão de Regularização Fundiária, começa hoje no município de Toméaçu, o debate sobre o projeto Moradia Cidadã. O objetivo é promover a legalização de 744 lotes existentes em mais de 73 hectares de terra da localidade Vila Portelinha, desse município. Em seguida, nos dias 26 e 27 de março, em Ipichuna do Pará, o Poder Público Municipal e Universidade discutirão a regularização fundiária de 1.364 lotes, onde moram mais de 5.700 famílias. O projeto é desenvolvido em parceria com as prefeituras, o Ministério das Cidades e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. O projeto Moradia Cidadã será executado em 17 meses em diversos municípios paraenses. Olá, estou aqui para dar uma dica de leitura para vocês da TV Nazaré. Meu nome é Carlos Correia Santos. E essa dica é o romance O Folhetim das Sanches, do escritor paraense João Bosco Maia. O João Bosco é um escritor muito premiado aqui na Terra, já ganhou prêmios do IAP, prêmios da Fundação Cultural Tancredo Neves e tem esse romance, que é da editora Paca Tatu, muito interessante, que é a saga de uma família que merece ser lida por nós, os paraenses. Essa é a minha dica para vocês. E ainda hoje será divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém o resultado final do teste de balneabilidade realizado nas principais praias da capital paraense. Após cinco coletas de amostras de água em diversas praias, a população saberá quais estão próprias e impróprias para o banho. As amostras recolhidas foram analisadas pelo Laboratório Central do Estado do Pará. Entre os balneários que passaram pelo teste, estão as praias do Amor, Praia Grande e Brasília, em Oteiro, Praia do Cruzeiro, em Coraci, e as praias Baía do Sol, Maraú, São Francisco, Ariramba, Murubira, Chapéu Virado, Farol, Praia Grande e Areão, em Mosqueiro. E você acompanha ainda nesta edição os momentos marcantes das celebrações de Domingo de Ramos. Dom Alberto Taveira completa três anos à frente da Arquidiocese de Belém. E mais detalhes ao vivo sobre cirurgia bariátrica e obesidade no Estado do Pará. O Nazaré Notícias volta já. Neste sábado, foi assinada pelo governador do Estado do Pará a ordem de serviço para as obras de prolongamento da Avenida Independência na região metropolitana de Belém. A obra está orçada em 120 milhões de reais e será constituída por uma avenida com duas pistas duplas, ciclofaixa e calçadas, com nove quilômetros de extensão. Ela começará a partir da rotatória da estrada do 40 Horas até a BR-316, se interligando até a Alça Viária. Está prevista a construção de dois viadutos e duas pontes sobre o rio Maguari. A primeira etapa do projeto vai do trecho entre a BR-316 e a Avenida Zacarias de Assunção. O projeto prevê ainda a desapropriação e o remanejamento de 30 casas em toda a extensão do novo trecho da via. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina para falar sobre cirurgia bariátrica. Larissa, existe algum tipo ou limite de idade para realizar a cirurgia de redução de estômago? Marcos, eu também volto a falar de um tema muito alarmante. Além dessa questão do limite de idade, que é importante a gente frisar, mas é claro dizer que no Pará, 45% da população está acima do peso e 15% já é considerada obesa e até 1% possui obesidade mórbida. Doutor, isso é preocupante? E principalmente quando ele fala aqui do perfil para as pessoas que devem fazer essa cirurgia, a gente conversou agora há pouco, né? Que existem os certos critérios para a cirurgia. Mas quando a gente fala que 45% da população está acima do peso, isso preocupa? Existe uma política para enfrentar essa situação? Na verdade, isso preocupa tremendamente. É crescente. Se você for ver os dados com o IBGE, o número de pessoas em sobrepeso e obesidade vem crescendo de forma progressiva em todo o Brasil. Então, não se tem, na verdade, políticas públicas, federais, estaduais, municipais, visando tentar diminuir esse crescimento. Um indicador muito claro disso é um aumento da obesidade infantil no Brasil, no Pará. Esse não é um problema local, esse é um problema nacional, mundial. É a maior epidemia da história da saúde no mundo, declarado pela Organização Mundial de Saúde, o crescimento da obesidade. Mas muitos países estão conseguindo desacelerar ou tentar estabilizar os números para poder diminuir. Você já tem que pensar na próxima geração. E a educação infantil, a educação na escola, sobre modo de se alimentar, valor nutricional dos alimentos, ou alimentação correta, seria um caminho. Mas não há políticas apropriadas para isso. Agora, doutor, voltando a falar dessa questão de idade, da qual o Marcos citava, o senhor mencionou a obesidade infantil, que isso é uma preocupação. O Ministério da Saúde, recentemente, reduziu a idade para que possa se fazer a cirurgia bariátrica para 16 anos. Então, como é que a gente pode entender esse perfil dessas pessoas que procuram essa cirurgia e, na verdade, a idade adequada para se fazer? Olha, certamente, essa não é a idade adequada. Na nossa análise, o Ministério, ao baixar de 18 para 16 anos, ele declara que ele falhou. Ele declara que essa geração está perdida, que ele não foi capaz de diminuir e que ele estava impedindo esses adolescentes de ter o único tipo de tratamento que é viável para se quanto chega a esse nível. E ele passa, baixa uma portaria para permitir a cirurgia já há 16 anos. Isso é um pouco polêmico, mas isso é muito real. Foi, em outras palavras, por esse motivo que eles baixaram essa faixa etária, para poder não proibir que essas pessoas possam usufruir, por mais que seja um número até pequeno, porque nós temos muito cuidado de indicar e alguns critérios especiais que envolvem a família, que envolvem a falha real de tratamento clínico para esses pacientes. Mas isso denota exatamente a falta de políticas públicas para diminuir a obesidade e a obesidade infantil aumentando, você começa a ter o maior número de adolescentes obesos mórbidos que não têm uma expectativa de solução. Doutora Giane, do bairro do Marco, ela ligou para a gente querendo saber, além dessa questão dos critérios, que a gente sabe que isso só uma análise clínica mais profunda vai determinar, mas onde, o senhor já havia citado que em Belém, na verdade, o Pará é o único estado a fazer a cirurgia. Mas em Belém, onde é que a gente procura esse serviço? Como é que pode se informar melhor? É, nós temos desde do ano 2000, já vamos a quase 14 anos, um núcleo de cirurgia de obesidade credenciado pelo Ministério da Saúde, operando continuamente, é um dos poucos, eu acho que só nove no Brasil não interromperam ao longo de todos esses anos, que ele é do Hospital Ofir Loyola. Porém, o hospital, o governo do estado comprou uma nova unidade, um outro hospital, que chama-se Hospital Jambitar, que fica no bairro do Marizal, na rua Jerônimo Pimentel. este hospital, chamado Centro Hospitalar Jambitar, é um anexo do Hospital Ofir Loyola, e lá funciona a parte de cirurgia geral, aonde está a cirurgia bariátrica. Então, quem tenha obesidade mórbida, rigorosamente, deveria ser referenciado pelo seu unidade do bairro, como unidade de referência, usando a referência e contra-referência para o centro especializado. Como, na prática, isto não funciona adequadamente, o hospital não fecha a porta. Se uma pessoa quiser ser avaliada, se ela pode entrar no programa de cirurgia bariátrica, ela pode se dirigir ao Hospital Jambitar, que será agendado para o Serviço Social uma consulta de avaliação para saber se ela tem parâmetros para poder entrar no programa e ser operada. Infelizmente, haverá uma demanda grande caso isso, mas só aqueles que estão, digamos, listados e que foram avaliados é que poderão ser operados. O governo, ao comprar esse novo hospital, que é o Jambitar, permitiu que nós aumentássemos o número de cirurgias mês, o número... Nós estávamos fazendo uma cirurgia a duas, no máximo, e agora nós estamos fazendo três a quatro cirurgias por semana, o que pode reduzir o tempo de espera dos pacientes que estão aguardando essa cirurgia. Então, este é um alento mas esta é a maneira. Quem precisar ou através da sua unidade do bairro ou diretamente no hospital Jambitar vá pedir uma avaliação para saber se tem critérios para poder ser operado. Agora, doutor, só para a gente finalizar, a gente fala de cirurgia bariátrica mas ela é recomendada em alguns casos, mas existem outros métodos para se tratar a obesidade? Sim, isso tem que ficar muito claro. obesidade é uma doença de tratamento clínico com o endocrinologista, com o nutrólogo, apoiado por uma equipe multiprofissional, é uma doença multifatorial. Além do tratamento clínico, nós temos o tratamento cirúrgico, ele é para uma exceção, para aqueles que alcançam a obesidade máxima ou severa, que vai dar 1% do total da população. existe também o balão intragástrico. O balão intragástrico é um método como se fosse auxiliar de tratamento ou clínico ou cirúrgico. No caso dos super obesos, cuja cirurgia seria proibitiva pelos riscos, você usa o balão intragástrico como método endoscópico e temporário para ele perder peso e poder ser operado. Ou pode ser usado em pessoas que não têm indicação de tratamento cirúrgico, cujo tratamento clínico não está conseguindo perder peso, o balão pode ajudar a perder peso. Então, ele é mais uma arma no arsenal do tratamento da obesidade. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no nosso programa. Marcos, eu volto aí no estúdio. É com você. Obrigado, Larissa. E agora vamos falar sobre notícia do Vaticano. O Papa Francisco celebrou ontem sua primeira missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, que estava lotada com cerca de 250 mil pessoas. Em seu discurso, o pontífice destacou três palavras, alegria, cruz e juventude para a missão de anunciar o Evangelho. Ele também incentivou os fiéis a serem humildes e jovens de coração. O Domingo de Ramos comemora a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém e marca o início da Semana Santa. Durante a missa, o Papa Francisco confirmou sua visita ao Rio de Janeiro em julho para a Jornada Mundial da Juventude. e na próxima quinta-feira ele visitará uma prisão para jovens delinquentes no subúrbio de Roma, onde realizará a cerimônia do Lava Pés com 12 jovens detentos. Um domingo festivo para a igreja na abertura da Semana Santa. Na manhã de ontem, a tradicional missa de Ramos foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Nazaré. Ainda era cedo no domingo quando centenas de católicos se reuniram na Praça do Carmo para a tradicional bênção dos Ramos. Na ocasião, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, pediu que as crianças fossem as primeiras a receberem essa bênção. Eu peço que logo depois de mim, antes das pessoas adultas, que essas deem lugar às crianças, para que os meninos e meninas sejam como que privilegiados nesta celebração, como nós queremos oferecer-lhes a preciosidade do tesouro da fé. Após a bênção dos Ramos, a multidão seguiu em procissão pelas ruas da Cidade Velha, enfeitadas com muitos ramos. O momento lembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. A procissão seguiu em direção à Catedral de Belém, onde muitas pessoas já aguardavam. A Igreja da Sé ficou repleta de cristãos. A missa de Ramos foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e abre a Semana Santa, que começa com a recordação da entrada de Jesus em Jerusalém e acompanha a memória de sua paixão, morte na cruz e ressurreição. E ainda falando sobre o Domingo de Ramos, na tarde de ontem, uma multidão de jovens tomou as ruas de Belém em procissão. O Encontro da Juventude que acontece todos os anos ganhou um tom especial neste ano. Eles já começaram o encontro como é típico da juventude, com muita animação. Iniciaram a celebração da Páscoa de Nosso Senhor com ramos nas mãos, relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém. Os ramos carregados por tantos jovens foram asperdidos com água benta. Após a bênção, eles ouviram o Santo Evangelho e durante a homilia, Dom Alberto falou sobre o encerramento da campanha da fraternidade, mas pediu que o desejo de dizer envia-me não se apagasse do coração de cada jovem. E de diversas comunidades e paróquias da Arquidiocese de Belém, eles vieram para o grande encontro na paróquia São José de Queluz. E dali, partiram em procissão rumo à Praça Santuário, na companhia do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A juventude de Belém, da nossa Arquidiocese, é maravilhosa. Está aí presente. E por isso eu disse a eles hoje que se eles se calarem, as pedras gritarão. Porque nós continuamos a gritar e a proclamar o nome de Jesus em todos os lugares. Com a ajuda de órgãos de trânsito, uma juventude festiva e comprometida tomou as ruas. No calor da tarde de domingo, eles incendiaram o coração de quem os via e o coração uns dos outros. Um grande encontro promovido para os jovens da Arquidiocese de Belém. Neste domingo que inicia a Semana Santa, Domingo de Ramos, o povo toma conta das ruas de São Brás e caminha em direção à Praça Santuário. Nessa caminhada nós encontramos a Glenda, que está aqui ao meu lado. Glenda, por que você resolveu participar desse grande encontro? Porque esse início com a procissão de Ramos é um grande incentivo para os jovens da nossa paróquia que viemos lá do Distrito Industrial para cá viver esse momento de fé com toda a juventude da Arquidiocese que essa procissão de Ramos possa estar renovando sempre a nossa fé e como jovens a gente possa iniciar e levar a palavra de Cristo durante essa Semana Santa para aquelas pessoas que precisam. No ritmo do hino da Jornada Mundial da Juventude nós encontramos a Jéssica que faz parte do Ministério Jovem da Paróquia São Judas Tadeu Ministério que abrange diversas paróquias não é Jéssica? Sim, sim abrange a maioria das paróquias que tem a renovação carismática Em meio a carros eles seguiam em procissão um trajeto que relembrou o caminho de Jesus ao Calvário e com essa memória eles rezavam Nesse espírito de cristãos que dedicam seu amor a Deus eles chegaram na Praça Santuário onde Dom Alberto Taveira Corrêa celebrou a Santa Missa E hoje a Igreja de Belém está em festa Dom Alberto Taveira Corrêa completa três anos à frente dos trabalhos pastorais da Arquidiocese Mineiro de Nova Lima o décimo arcebispo de Belém tomou posse no dia 25 de março de 2010 na Catedral Metropolitana antes de chegar a Belém Dom Alberto foi arcebispo de Palmas no estado do Tocantins durante 14 anos muitos momentos marcaram a vida de Dom Alberto e da Arquidiocese durante estes anos entre eles a instalação de novas paróquias a ordenação de novos sacerdotes e de diáconos permanentes ele também incentivou o projeto Igreja de Belém Missão e a preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional a ser realizado em Belém de 15 a 21 de agosto de 2016 ano do quarto centenário da cidade de Belém e do início da evangelização da Amazônia hoje à noite haverá uma celebração eucarística de ação de graças na Igreja da Sé para marcar o aniversário de posse de Dom Alberto Taveira E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com a produção pelo número 4006-9211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música